E aí pessoal, aqui é só uma lembrança de minha candidatura a deputado federal em 2022. Fui candidato pelo Patriota de Minas Gerais e obtive 1.155 votos. Motivo de agradecer a cada um que me deu essa força aí. Aí você vai acompanhando as fotos das pessoas que apoiou e esteve comigo nessa minha campanha de deputado federal. 1.155 votos, meus irmãos. Eu tive mais votos do que 570 deputados em Minas Gerais. Eu fiquei no meio da tabela. Nem fui dos mais fortes e nem fui dos mais fracos. 570 deputados ficou com menos votos do que eu. Eu fiquei no meio da tabela também do meu partido. Não fui dos mais fortes do meu partido. E também não fui dos mais fracos também não. Porque consegui 1.155 votos sem apoio de nenhum vereador, de nenhum prefeito. Não tive deputado estadual do meu lado. Não tive presidente do meu lado. Foi sozinho mesmo na minha campanha. E junto com o povão aí, ó. Então só tenho que agradecer a cada um que me deu essa força aí em 2022. 1.155 votos. Não é fácil não, meus irmãos. Num lugar pequeno, igual o Vale das Cancelas. E você entrar de cara pra deputado federal e ter uma votação como essa é motivo somente de agradecer mesmo, viu? A cada um que tá passando as fotos aí, ó. Que me deu essa força aí, me deu esse apoio. Eu tô agradecendo a cada um. 2.022, Carlinhos Bravo da Loja. 1.155 votos. Não é fácil não, galera. Consegui as pessoas pra estar do seu lado aí, ó. Sem recurso e sem apoio de nenhum vereador, de nenhum prefeito, de nenhum vice-prefeito. De nenhum deputado estadual, não tive apoio de presidente da república, nenhum, entendeu? Foi só eu e o povão mesmo. Então, por isso que eu tô aí. Fiz essa montagem aí das pessoas que me ajudou na época. E estou aqui agradecendo a cada um. Viu, meus irmãos? Bacana demais, ó. Vai acompanhando aí pra você ver que não é fácil essa luta aí não. Muito bom. Muita gente apoiou a minha campanha de deputado federal. Valeu, galera. Bom demais. É apenas uma recordação de 2.022, Carlinhos Bravo da Loja, 1.155 votos. Firme e forte aí, ó. Rodando algumas cidades aí, mesmo com pouco recurso. E eu consegui essa votação esplêndida aí, 1.155 votos. Que não é fácil, não. Sem apoio de nenhum prefeito, de nenhum vereador, de nenhum vice-prefeito, de nenhum deputado estadual. Sozinho, junto, com o povão. Foi bom demais. Viu, galera? Aí foi só uma lembrança aí. Um abraço. Valeu.